E foi isso, eu bati. Tem um X aqui, na minha mão, e o M. Espera ele achar o alfabeto na mão. Agora, tá vendo Z, e o X. Vou mostrar a mão. Ó, ó. E agora, tem um pegadote, e tem o M, o N, o Z, e o X aqui. E agora, no meio, e a minha mão um pouco, já vou do nisso. Mas agora, tem um pouco. Posso? Mamãe, pode falar? Sim. Eu me chamo Letícia Veríssimo. E eu sou o Gabriel. Hoje, então, vamos falar um pouquinho do batismo do Gabriel. Gabriel, ele fez o primeiro sacramento da Igreja Católica. Bem-vindos ao nosso canal. O canal do... Gabriel, eu vejo de novo. E a gente tá aqui no nosso cantinho, no nosso quarto, na nossa cama. Porque tá frio, né, Gabriel? Tá muito frio. Nosso cantinho, ele tá muito gelado. E a gente tá aproveitando, assim, o finalzinho da tarde, o solzinho, que tá batendo aqui no nosso quarto, né, filha? É. Gabriel já foi pra escola, já fez dever de casa. Conta pro pessoal. Eu gostei. Mas a gente vai levar voltas. Como é que foi na escola hoje? Explica. Legal. Mas todos os dias, eu vou na escola. Entendeu? Não, não entendeu. Senta direito. Senta. Vai, senta direito. Senta direito. Vai. Senta direito. E eu vou mostrar pra vocês como é que foi o batismo do Gabriel e por que que ele batizou agora com cinco anos de idade. Como é que foi o batismo, né? O que que aconteceu? Molhei a cabecinha. Ele molhou a cabecinha e o padre falou o que? Quer batizar o Gabriel? Perguntou se a gente queria batizar o Gabriel. A gente respondeu que sim. E depois? Tá bom. E depois? E aí? Deitou e molhou a cabecinha. E aí ele falou assim, eu te batizo em nome do pai do filho. E todo mundo aplaudou pra mim. Mas antes eu tive que preparar ele, né? Como é que pra ele não se assustar. Nós batizamos agora, com cinco anos, pela graça de Deus, né? Eu sou católica, apostólica romana e por várias coisas acontecidas nós conseguimos batizar o Gabriel agora. E eu vou mostrar pra vocês um pouco de como é que foi esse dia. E espero que gostem. Muito bom. Vocês querem que, Gabriel, você seja batizado na Pela Igreja, que acabou de confessar? Gabriel, eu te batizo em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, gente, esse foi o dia do batismo do Gabriel. Ele ficou super quietinho. Foi um dia lindo, maravilhoso. Estava um sol. Quem é a madrinha? Quem é o padrinho? O padrinho é o irmão Pedro. O padrinho é o irmão Pedro. E a madrinha é... É? Aninha. Aninha. E qual o nome do irmão da Aninha que você ama ele? Beatriz. Irmão da Aninha. Que Beatriz, garoto. Escuta. O irmão da Aninha é o Davi. É o Davi, que você ama o Davi, não é? E você brincou muito com ele? O que você achou do seu dia? Vou colocar algumas fotinhos aqui. E também um pouquinho do batismo do Gabriel. Para mostrar para vocês como é que nós estamos aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Foi um dia muito lindo e muito abençoado. Foi bem? Legal! E foi como Deus quis, na hora que Deus quis. Então, a gente acabou fazendo o batismo dele agora. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos. E aqui está frio, né, Gabriel? Começando a esfriar. Vou mostrar para você as nuvens aqui no Rio. Está frio. Não sei como é que está aí na cidade de vocês. Tchau, tchau. É isso. Fique com Deus. Obrigada por nos acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, pula na cama. Tchau, tchau. Ele está doido para pular na cama. Chega, né? Vamos tomar café. Eu amo Gabriel. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal.